Para a vida Pode me explicar E a te sorrir e a te chorar E pode mesmo imaginar E que o melhor me espalhecer Pode me espalhar Que estou cansado de viver E que o eterno para que me conheçam Eu sou mais você Eu sou mais você Eu sou mais você Aplausos Aplausos Aplausos